Oi, e aí? Radar chegando ao vivo na televisão pelo canal 7 e pelo site tve.com.br, para tudo que é plataforma. E hoje a gente tem entrevista sobre o Sarau das Minas, direto lá da Feira do Livro, e uma seleção de arrepiar para o Dia das Bruxas. Direto do Tapete Azul, Martim e os Martírios. Bora de som? A culpa corrói mais do que o pulmão de cigarro, mas como eu já fiz o estrago, é melhor eu partir. Você é o assunto do meu dia-a-dia, que tenho com você. Você está sempre na minha boca, mesmo sem perceber. É que eu falo demais de você A culpa corrói mais do que o pulmão de cigarro, mas como eu já fiz o estrago, É melhor eu partir. É melhor eu partir. Você é o assunto do meu dia-a-dia, que tenho com você. Você está sempre na minha boca, mesmo sem perceber. É que eu falo demais de você É que eu falo demais É que eu falo demais de você 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 É que eu falo demais É que eu falo demais de você Opa! Valeu, Martim! Daqui a pouquinho a gente conversa. Para marcar o Dia das Bruxas, o quadro Seleção de hoje traz algumas franquias famosas de jogos para quem acredita que não tem medo do escuro e gosta de encarar seus temores no mundo digital. Roda, VT! Games de terror tem grande potencial para nos fazer morrer de medo graças à interatividade com os horrores vividos pelos personagens. Afinal, mais assustador que assistir é controlar as ações dos protagonistas enquanto eles vivem seus piores pesadelos. Até porque, se algum deles morrer, a culpa é toda tua. Ao longo do caminho pela floresta um homem alto, com braços compridos tentáculos nas costas e sem rosto está à espreita e pronto para te matar. Criado em um fórum online de histórias de terror em 2009 o Slenderman ganhou o primeiro jogo em 2012. Em The Eight Pages, exclusivo de PC o jogador deve explorar uma floresta apenas com uma lanterna evitando contato com um monstro que é capaz de te matar apenas com a sua mera presença. Em 2013, a sequência The Arrival trouxe uma história mais profunda gameplay mais elaborado e muito, mas muito mais sustos além de estar disponível para várias plataformas. Tudo começa no teu primeiro dia de trabalho como vigia noturno na Fred Fazbear's Pizza restaurante famoso pelos shows com robôs autônomos. Até aí tudo bem só que eles ficam perambulando de madrugada pelos corredores e vão te matar se te encontrarem. Essa é a premissa de Five Nights at Freddy's jogo do desenvolvedor solo Scott Cawthon lançado em 2014. Tão assustador e criativo quanto os bichos é o gameplay que se passa todo dentro de uma sala onde tu pode checar câmeras e fechar as portas para se proteger mas cuidado para não ficar sem bateria. FNAF, como é conhecido pelos fãs fez um sucesso estrondoso ganhou inúmeras sequências e expandiu sua fantástica história para diversas mídias inclusive um filme lançado neste ano. Nossa, esse é tão louco que eu nem chego perto. Outlast coloca na pele do jornalista Miles Upshur que deve investigar as atividades de um manicômio abandonado missão que logo se torna uma luta pela sobrevivência contra os violentos pacientes. Desenvolvido por um estúdio pequeno e lançado em 2013 esse jogo fez muito sucesso e suas mecânicas viraram tendência para muitos games de horror que vieram depois como a perspectiva em primeira pessoa a fragilidade do protagonista e uma pegada de terror mais psicológico e não tão dependente dos sustos. O jogo teve duas sequências. Para não dizer que não falei dos clássicos a série Resident Evil que começou em 96 e tem Shinji Mikami como principal criador definiu as bases do terror de sobrevivência nos games. A trama elaborada e cheia de reviravoltas acompanha os sobreviventes de uma epidemia que transformou toda uma cidade em zumbis em uma luta pela sobrevivência e contra a grande antagonista da série a empresa Umbrella Corporation. Os cenários labirínticos quebra-cabeças recursos limitados e os muitos sustos da trilogia clássica dos anos 90 deram lugar a uma pegada a mais de ação e menos assustadora na série principal entre 2005 e 2012. Em 2017 nova mudança da saga que adotou um estilo mais atual com perspectiva em primeira pessoa e perseguidores assustadores no Resident Evil 7 padrão que segue atualmente na série principal. E, para fechar a saga que habita nossos pesadelos desde 1999. Tendo a cidade que danou meu jogo e sua névoa como elementos marcantes Silent Hill é uma franquia com altos e baixos. Silent Hill 2 de 2001, por exemplo é visto por muitos como o melhor jogo de terror da história além de ser a estreia de um dos maiores perseguidores do mundo dos games o Cabeça de Piranha Já em 2014 os jogadores ficaram malucos com a demo PT uma prévia de um novo jogo da série que contaria com ninguém menos que Hideo Kojima criador de Metal Gear e do cineasta Guilhermo Del Toro como diretores. Entretanto o game foi cancelado em meio ao polêmico a embate de Kojima com a empresa Konami que culminou em sua demissão Depois de anos na geladeira a franquia teve quatro novos lançamentos anunciados neste ano incluindo um remake do segundo jogo E a feira do Livro de Porto Alegre que começou na última sexta já está toda quem está lá na Praça da Alfândega para contar o que está rolando é o Messias Gonzales Messias e aí como é que está a feira? Amanhã tem Sarau das Minas edição lésbica dentro da programação da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre Estamos aqui com a coordenadora do evento Maren Pessa Um prazer te receber no radar Maren Resgata um pouquinho da história do Sarau das Minas para a gente como é que tudo começou com que objetivos Certo Oi, tudo bem? Então o Sarau das Minas começou há seis anos com o objetivo de visibilizar a literatura de autoria de mulheres de lésbicas de pessoas não binárias que somos geralmente as mais invisibilizadas assim no espectro literário e a gente começou fazendo em diferentes lugares e muito feliz agora nunca tínhamos estado aqui na Feira do Livro então acho que é um lugar que a gente está muito feliz de poder estarmos amanhã aqui Tem um significado especial para ti então que está à frente deste evento desde sempre, né Maria? Sim, desde sempre na real quando começou o Sarau eu fui convidada a coordenar mas era um grupo de mulheres e depois por diferentes coisas elas não conseguiram continuar e eu que fiquei à frente do projeto então mas é isso é muito bom aparecer amanhã 18 horas no Memorial do Rio Grande do Sul Está aqui atrás da gente Memorial do Rio Grande do Sul 1020 aqui na 7 de setembro conta para a gente como é que vai ser o clima amanhã quem é que vai estar participando junto contigo também qual o teor desses textos que vocês vão estar botando na roda lá Isso Então uma das coisas importantes é que o Sarau das Minas não se preocupa tanto contra ser escritoras mas leitoras Claro que se vêm escritoras é genial por exemplo amanhã vai estar junto a Dani Langer que é uma escritora vai estar também a Lara Werner e vai estar junto também a Carol Pacheco Então vamos estar falando sobre autorias lésbicas mas aqui também vamos estar com um debate porque como a gente sabe se todas são ou não quando a gente vai ler como a gente então eu eu sempre trago um pouco esse questionamento de é possível é possível saber se todas são lésbicas ou não é igual quando você vai falar de um autor autora negra por exemplo que tu vai ver na pele geralmente tu vai ver nas pessoas ancestras enfim como mas quando a gente fala de lesbianismo a gente pode ser qualquer mulher porque todas podem ter fantasias então isso também cabe e é muito importante visibilizar todas as questões então tomar amanhã de tempo vamos estar chegando pontuais 18 horas porque só temos uma hora e 15 e vamos estar tentar também puxar debates enfim qualquer coisa depois a gente continua no bar Mário Antônio és artivista também és escritora lançaste recentemente o meu último poema teu último livro agora em 2023 queria que tu falasse um pouquinho sobre este livro e também sobre o mercado editorial como é que tu enxergas essa questão exatamente do espaço da visibilidade para a literatura para as literaturas de mulheres lésbicas e pessoas não binárias eu lancei sim recentemente lancei o meu último poema e ano passado lancei um romance em breve tu se desacomodará desacomodará já se está desacomodando até na minha língua e ah eu acho que o mercado editorial por exemplo justamente aqui está meu editor do ano passado que o Roberto Prim da Bestiário que ele dá muitas possibilidades a editora que mais publica aqui no Rio Grande do Sul então eu super recomendo para quem quiser tem agora a Manuela Dipe junto que dá muitas possibilidades são realmente uma possibilidade então eu faço o convite aí para o pessoal Sarau das Minas amanhã aqui no Memorial amanhã quarta-feira 18 horas primeiro de novembro vamos estar no Sarau das Minas apareçam porque vai ser lindo 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 vai ter poesia vai ter romance vai ter pergunta vai ter tudo que vocês queiram e sim também a gente vai estar com alguns livros à venda para quem quiser comprar e depois enfim a gente continua siga-nos nas redes tanto pelo meu nome Mariam Pesas ou pelo Sarau das Minas arroba Sarau das Minas Porto Alegre muito obrigado Mariam sucesso para ti TVE na 69ª Feira do Livro de Porto Alegre é contigo aí no estúdio Pati falou falou Messias falou intervalo agora e o radar já volta fica aí é com o balo demais de você Passei um tempo pensando em mentir E não me lembro de nada do que fiz Nada do que tu me disser eu vou mudar Tem coisas que um bebado nunca lembra E eu não quero mais saber de me explicar E quero azar no meu dia e te enxergar E fique comigo mas não sabe quem eu sou E não me venha com este papo de amor E não me venha com este papo de amor Estou mais de uma semana sem dormir E sempre tenho a loucura de medir Eu não aguento o alcançar do coração Tem sempre alguém e eu não consigo dizer não E eu não quero mais saber de me explicar E ter o azar do meu dia e te enxergar Fique comigo mas não sabe quem eu sou E não me venha com este papo de amor E não me venha com este papo de amor E eu não quero mais saber de me explicar E ter o azar do meu dia em te enxergar E vir comigo, mas não sabe quem eu sou Que não me venha com esse papo de amor Que não me venha com esse papo de amor Tá aí então Martinhos Martírios Bem-vindos aos estúdios do Radar Muito obrigado Sempre é uma honra, é a terceira vez que eu venho Primeira vez aqui com os Martírios Carreira solo, já faz um ano mais ou menos E é essa energia, né? Essa energia sempre, né? Da última vez tu veio sozinho? A formação da banda era outra? Qual é que era a história? Eu vim com uma outra banda, eu vim com a Black Sperma E em 2007 eu vim com o MB5 Também outros projetos E agora estamos aí gravando o EP Até o final do ano sai mais três musiquinhas Eu não tirei mais três O bacana, mas não, não, calma Vamos contar essa história bem Como é que vocês estão trabalhando? Vamos, primeiro apresenta a rapaziada aqui pra gente Isso, sempre bom, sempre bom Aqui na guitarra o Ednei Medeiros Ali na bateria o Bruno Araújo E aqui Arley Marins Tá, certo Então conta tudo desse trabalho aí Esse trabalho inclui essas músicas próprias Sim, sim Martinhos Martírios está no Spotify Está no canal no YouTube também Quem quiser dar uma olhada lá no material Então a gente tem uma primeira música que a gente apresentou está lá Até o final do mês de novembro já vamos sair com mais três músicas Uma delas, essa é a última que a gente vai tocar aí Que é uma parceria com o Felipe Jack Um brother meu que a gente fez esse feat também O pessoal do Underground do Porto Alegre Sempre se juntando, sempre se ajudando, né Mandar um abraço também pro meu amigo o Gil Gil Bender que nos arrumou aí a bateria pra fazer a mão Sem essa união não é possível Quem como, né E é isso aí, eu não sei Como o álbum vai sair, como o EP? Vai sair como o EP Vocês já estão experimentando os singles? Sim, a gente vai largar por singles, né Depois quando reunir tudo que a gente tiver de material A gente vai fazer uma, lançar como EP mesmo Ah, e como é que foram criadas essas canções? Letras são tuas? As letras... Porque é esse multiartista das letras, né As letras são minhas Alguma coisa de melodia tem a parceria de todo mundo, né Mas são letras antigas, letras novas E aí eu tô tentando trazer toda aquela coisa Tanto da Mb5 quanto da Black Sperma Trazer agora pro Martim, né E os Martírios, né Com esse projeto novo e que tá chegando cada vez mais forte E aí junto com essa nova rapaziada mudaram E se acrescentaram novas influências Aí como é que é isso? Com certeza, cada um coloca um pouco da sua influência O Ednei curte mais um reguezinho O Bruno mesmo, ele toca com várias bandas de Vaneira Essas coisas E o Arleno sempre no groove Ele fazendo a casa ali, a cama pra gente deitar Como é que você fala? Muito bom E assim, tu que faz, né Tu que é das letras Fazer um poema É uma coisa, é uma métrica Fazer pra música Como é que tu concilia isso? Tu tem que pensar de outra forma Letras, assim Como é que entra na tua cabeça aí De letrista Pra quem não sabe, né É bem afinado com a área das letras Sim, eu sou professor Sou professor de português e espanhol Na rede pública, né E eu sempre gostei de escrever Então, assim, eu tô caminhando na rua E vem aquele primeiro esboço de alguma coisa E eu tento sempre estudar pra deixar O menos mastigado possível Pra fazer Quem tá curtindo o som Ter a sua própria experiência A sua própria interpretação da música, né Pra poder deixar uma coisa mais rica e tudo E isso também é uma influência da faculdade de letras, né Olha aí Uma boa história Bom, quem quiser ouvir vocês Tá no Spotify, tá no YouTube Martinhos Martírios Segue também no arroba lá Martinhos Martírios no Instagram Tem tudo que vocês precisam Estar lá Alguma agenda Isso, dia 10 Agora de novembro Nós vamos estar no Gravador Pub Opa Tá, com mais uma galera aí A gig da Garage Pub Vai ser lá Dessa vez Lá no No gravador E vai ter mais algumas outras bandas lá Também do Andergrad Porto Alegrense E vamos lá Tá brilhantando mais um pouquinho Vamos, Dali Quando tiver aí Novidade aí Quem tinha nos avisa aí Que, né Pode deixar Clipes, novas músicas Estamos aí com as portas abertas Então tá bem Valeu, sucesso Martinhos Martírios E o radar Tá chegando ao fim Tu pode conferir tudo de novo Na reprise Hoje às 11 Ou acessa depois A playlist do YouTube Da TVE Pro feriado de quinta A gente preparou Pra ter um especial De clipes novos De alguns artistas gaúchos E a gente encerra Com mais uma Do Martinhos Martírios Tchau, beijo Te cuida E até Tchau, beijo Pela idade da morte Eu passei Foi com sorte Meu santo É forte Fiz ele trabalhar É É que eu não quis Tão cedo Escondi o meu medo Esse é meu segredo E me trouxe aqui É Quando vibra a alma Do violão Tenho a minha dor Como inspiração Nem a morte me faz Calar Essa maldição Que me faz Calar Essa maldição Que me faz Cantar Essa maldição Que me faz Cantar Essa maldição Essa maldição Bom amante Que sou Eu tô apaixonado Estou sempre Dutido É tão bom Se entregar É É Bom boêmio Que sou Eu tô sempre Atrasado Mas sempre Inculado Nunca deixo de ir É Quando vibra a alma Do violão Tenho a minha dor Como inspiração Nem a morte Me faz Calar Essa maldição Que me faz Quando vibra a alma Do violão Tenho a minha dor Como inspiração Nem a morte Me faz Calar Essa maldição Que me faz Cantar Essa maldição Que me faz Cantar Essa maldição E eu Quando vibra a alma Do violão Tenho a minha dor Como inspiração Nem a morte Me faz Calar Essa maldição Que me faz Quando vibra a alma Do violão Tenho a minha dor Como inspiração Nem a morte Me faz Calar Essa maldição Que me faz Cantar Essa maldição Que me faz Cantar Essa maldição Essa maldição Que me faz Cantar Essa maldição Yeah! Pela idade da morte eu passei, foi com sorte, meu santo é forte, fizer e trabalhar